Olá, tudo bem? Professor Alexandre Soares, Língua Portuguesa, continuando nossa saga em Língua Portuguesa, né? Subindo degraus, passo a passo, devagarzinho. Agora, momento meio chato para a maioria de vocês. Por quê? Porque é muito decorado. Então, a gente até vai usar mais o slide, não há outro caminho, até para facilitar o processo de aprendizagem. Na verdade, não é aprendizagem, é a maneira que você vai decorar, o caminho mais fácil para você memorizar, tá? Então, voltando àquela tal mudança ortográfica de janeiro de 2009, ratificada essa tal mudança em dezembro de 2016, voltando, houve também algumas mudanças com relação à ifenização, ao uso do hífen. Alexandre, hoje na prova, você acha que as formas mais polêmicas quanto ao uso do hífen, essas formas podem aparecer nas questões? Eu acho que não, meu aluno. Por quê? Porque se vierem essas formas, não há dúvida de que vai gerar um rolinho. Qual é o rolo que pode gerar? A possibilidade de anulação da questão. Então, como o Neguinho é bobo, até porque, ó, existe um aspecto financeiro envolvido, eles não vão trabalhar uma questão para ser anulada, ok? Mas existe uma regra geral. Eu acredito que você deva ficar preso basicamente a isto aqui. Alexandre, e todo o resto que você vai falar, então, infeliz, serve para quê? Só para perder meu tempo? Não. Estou falando isso. Eu estou falando o seguinte, eu vou ficar aqui num bloco inteiro trabalhando o hífen. Mas, se você levar consigo isto aqui que eu vou apresentar para você, que é o macetão, meu aluno, você não erra uma questão de prova. Por quê? Porque boa parte das questões de prova vai estar ligada, acredite, a isto aqui. O resto que eu vou lhe dizer são várias picuinhas, né, gramaticais, muito bonitas para o mundo acadêmico, mas que, para na realidade de questão, não serve para nada. Percebeu? Então, o que você vai anotar, botar assim, ó, o que vai cair na minha prova quanto ao uso do hífen. É isso. Olhe, quando você vir um prefixo que termine com a mesma letra iniciada aqui pela palavra, ou seja, quando as letras forem iguais, repare, eles se separam. Então, pense assim, os iguais se separam e os diferentes, eles se juntam. Olhe, Alexandre, se eu usar isso, vai dar certo sempre? Olhe para o amigo com todo o respeito que eu tenho a você. É lógico que não, porque haverá exceções, haverá especificidade, haverá rolos para variar em se tratando de uma ciência humana. Mas, acredite, isto aqui faz você acertar as questões da prova. Ou você está querendo virar um especialista no uso do hífen. Está com dúvida, meu aluno? Você tem que ir ao dicionário. Vai ao dicionário, joga no Google, como se coloca micro-ondas. Aí você, ó, micro-ondas. O, 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 O. Micro termina em O. Ondas começam em O. Os iguais, tum, se separam. Hífen. Os diferentes, repare, I com D, não são diferentes? Eles se juntam. Pô, Alexandre, resolveu a minha vida. Acredite, resolvi para 99,99% das questões de hífen da sua prova. Ok? Então, beleza. Esse é o primeiro pedaço. Segundo pedaço, acompanhe. Vem comigo. Aí, vamos tirar o prefixo da jogada, prefixo, e vamos falar em palavras compostas. Os compostos. O que é uma palavra composta? É uma palavra em que haverá a junção de palavras, de termos mesmo. Pô, Alexandre, ó, não entendi, não. Tenta entender, tenta entender. Quando eu pego o guarda, que é o verbo, verbo guardar, verbo guarda, e associo com o substantivo chuva, está aqui, ó, é o substantivo chuva, eu tenho guarda, guarda-chuva. Entenda que quando se juntaram essas duas palavras, guarda-chuva, houve a manutenção de uma individualidade fonética, ou seja, quando eu falo guarda-chuva, guarda, né, a palavra guarda não perdeu foneticamente em nada, não perdeu nenhum tipo de som, e chuva a mesma coisa. Mas quando elas se juntaram, houve uma perda na sua semântica individual. O guarda aqui já não passa a ser literalmente o verbo guardar, como, por exemplo, eu guardo a minha camisa dentro do armário. E chuva aqui, entenda, literalmente também não é mais a chuva. Por quê? Porque está dentro de um composto, na verdade, essas palavras se juntam, e aí guarda, já perde um pouquinho desse falou, e chuva também, porque guarda-chuva agora aqui serve para isso, ó, para dar nome a esse ser aqui, ao chapéu, para evitar a chuva. Então, quando se juntaram, repare, há essa perda semântica individual dessas palavras, e há um ganho, né, um ganho coletivo, né, a semântica coletiva delas. Então, basicamente, essa é a lógica para eu formar os compostos. Compostos esses que, em regra, ah, lixo, eu não gosto dessa palavra em regra, mas vai fazer o quê? Em regra serão ifenizadas, tá? Então, os compostos, em regra, vão trazer consigo o hífen, num outro caminho. Agora, Alexandre, haverá exceções para essa tal regrinha, para essa formação desses tais compostos, para variar? A ciência humana. Se se trata de ciência humana, exceções sempre haverá. Então, repare o seguinte, acompanhe com o seu amigo, vem cá, vem pra cá. Aí, o que que o tio faz? O tio faz o seguinte, vai pegar as principais, eu olho, 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 como um tarado, as questões de prova, e fica olhando lá, pô, o que que pode aparecer de exceção e complicar o meu aluno Alphacom? Aí, eu não vou deixar o meu aluno Alphacom ficar na rua, não. Por quê? Porque se você errar, a culpa é do tio. Então, presta atenção nisso. Quando eu percebo que palavras estão voltando bastante em questões, aí eu vou e apresento pra você. Tem de decorar, porque se trata de exceções. E quais são as principais exceções de compostos que, pela uma própria consagração de uso, não trazem consigo o hífen? Paraquedas. Repare. Paraquedistas. E manda chuva. Por favor, decore as três formas. Alexandre, então significa que só as três trazem consigo essa especificidade? Formam essa tal exceção? É lógico que não. Então, mas, trabalhando as questões, eu preparo você? Não, isso é importante que fique claro. Eu preparo você não pra virar um especialista em língua portuguesa. Preparo você pra você se tornar um carabão pra fazer questões de prova. É bem diferente. Então, decore estas três palavras e você já tá bem pra caramba. Ok? Outro detalhe importante. Com o advérbio bem... Deixa eu trazer uma setinha pra cá. Com o advérbio bem... Cuidado. Aí, aqui é decoradinho, ó. É daquele jeito. Pão, pão, queijo, queijo. Ah, Alexandre, mas eu não posso fazer a firula, não? Não posso, assim, fingir que eu tô... Não tem jeito. Eu tenho uma lógica cartesiana pra isso aqui. Isso aqui são, ó, são meras convenções de uso. Então, quando você vir o advérbio bem, mais uma palavra iniciada por vogal é hífen obrigatório. Exemplo. Bem-aventurado. Repare que o bem tá aqui, ó. O bem tá aqui e o bicho tem esse papel adverbial. É um advérbio. Alexandre, a gente vai trabalhar bastante advérbio? Hum, um bloco só de advérbio. Você vai enjoar. Mas, por enquanto, eu não vou ficar preso ao advérbio porque a ideia não é essa. A ideia é trabalhar o hífen. Senão, não é nem isto, nem aquilo. E aí, um outro detalhe. Então, você já decorou. Se ouvir o bem, mais uma palavra iniciada por vogal é hífen obrigatório. Pau, pau. Agora, quando a palavra vem depois do bem com consoante, aí é zona. Como assim? Eu vou ter que, ó. É zona, é confuso. Alexandre, se é zona e é confuso, pelo amor de Deus, essa mala desse bem vai aparecer na minha prova? Não vai, meu aluno. Vai gerar rolo. Ainda é um samba sem dono. Pode ficar tranquilo. Então, o que não tem, para onde não tem rolo, não tem como correr. É o bem, mas vogal. Bem, mas vogal, aí, ó, é pacífico. Vogal, bem, é hífen. Mas, se vier a palavra depois do bem com consoante, aí vira zona. Aí vira confuso. Por quê? Por exemplo, bem dotado, ó lá, botam o hífen. Mas, bem dito, ó lá, depois do bem vem o dê. O mesmo dê de depois de dotado. Aí, repare, o hífen some. Por que que acontece isso, Alexandre? Porque são meras convenções de uso. Nós, usuários da língua portuguesa, infelizmente, erramos e o erro acaba se tornando um acerto. Aí, no tal da norma culta, a nomenclatura gramatical brasileira, ela vem e bate o martelo. Ó, a partir de agora, bem dotado é com hífen, bem dito é sem hífen. Mas por causa de quê? Porque eu quero ir pronto. Então, cuidado, essas coisas acontecem, não vai ficar triste por isso. Vai se desesperar, ah, então eu vou parar. Pelo amor de Deus, né? Lembra, com aquela história, os iguais se separam e os diferentes se juntam, se acerta a todas as questões. O resto que eu estou falando é só como descargo de consciência. Valei bonito agora. Agora, vou dar aquela virada estratégica. Acompanhe comigo. Ah, aí que beleza. Repare só. Agora, aqui para finalizar o raciocínio. Mais dois detalhes importantes. Dia a dia. Havia, até janeiro de 2009, uma diferença entre dia a dia com hífen e dia a dia sem hífen, né? Cotidiano e o dia após dia. Tremenda confusão. É o tal também do samba sem dono. Aí, o que a língua portuguesa fez? Facilitou o procedimento pra caramba. Agora, independentemente de sentido, o dia a dia não pode ser hífenizado. Pronto. Tá líquido certo, tá tudo bonito, então você agora decorou. Dia a dia, sem hífen e pronto. Se é pacífico, isso pode aparecer em prova. Você tá reparando? A hífenização ainda é um momento, assim, muito confuso. Ah, João fala A. Pedro fala B. Evanildo Bechara fala C. A norma culta quer D. Então, quando que o senhor Alexandre vai ficar pacífico? Ah, daqui a alguns anos. Anos que certamente você, né, já passou na sua provinha, pelo amor de Deus. Então, pode ficar tranquilo. Agora, existem momentos que são pacíficos. Por exemplo, anti-inflamatório, iguais, tem de ter o hífen. É como você viu. E semideus diferentes, sem o hífen. Isso é pacífico. Aí é aí onde você não pode errar. Percebeu? Bom, e botei algumas expressões aqui importantes, mais uma vez, analisando questões de prova como um tarado. Eu fico olhando isso o dia inteiro, até porque é o meu trabalho, olhando, 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 olhando de todas as bancas para perceber quais são as palavras que mais surgem e podem gerar um derivativo. Aqui, eu botei algumas, e aí, né, no seu material impresso, existem outras. Por favor, pelo menos as expressões que estão aí. E estas, né, que no caso são estas, mais algumas, você também, não há outro caminho, vai ter de memorizar, né, vai ter de arrumar um jeito de decorar essas expressões, porque senão isso vai gerar rolo, vai gerar desconforto num futuro, e o tio não quer isso. Então, cuidado que pede o moleque, que já foi uma forma ifenizada, não tem mais hífen, pôr do sol também, café com leite, mão de obra, são todas palavras que eram ifenizadas, e com o acordo de janeiro de 2009, consagrado em dezembro de 2016, são formas que perderam o hífen. Percebeu? Então, tem de ter muito cuidado com isso, e aí você tem aí, repito, mais algumas palavras no seu PDF, né, na parte que você imprime no Word, e que beleza. Aí você vai imprimir e vai decorar essas palavras, e vai para a prova, você vai ver. É sucesso. Além disso, o tio de coração fez alguns quadrinhos bonitos pra caramba, que eu botei no slide. Por quê? Porque se eu botasse aqui no quadro, não fica tão bonito, né, com a minha letra, não vai ficar retinho, mas aí eu fiz um quadrinho pra você guardar de coração. Imprime esse quadrinho, coloque esse quadrinho de frente pra você no espelho, se você o tiver junto com as informações que eu passei pra você agora, pra fazer uma questão de prova, não erra uma. Se errar, você tem que encontrar o seu tio por aí, mas dá uma coça em mim, mas é de vara de marmelo, pra ver se não quebra, que eu mereço. Com certeza eu mereço e muito, tá? Então tá. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai pro slide. Vamos lá, vamos pro slide. Acompanhe. Estamos aqui no slide, não é isso? E agora você vai comigo. Repare como é que funciona. O prefixo, né, o segundo elemento, você tá entendendo aqui direitinho, né, tá lendo comigo lá em cima. Aqui ó, prefixo, o segundo elemento e um exemplo. Concentra. Quando o prefixo terminar em qualquer letra e o segundo elemento, a palavra que vem depois do prefixo começar com H, o que que faz? Você vai botar o hífen. Então, ó meu aluno, eu tô repetindo, hein, você vai ter esse quadrinho na ponta da língua, pelo amor de Deus, hein. Então vai lá. Agora, e quando o prefixo terminar por qualquer letra e a tal, segunda letra começar pela mesma letra, ou seja, quando for igual. Quando for tudo igual, você já viu. Se é igual, concentra. Se é igual, separa. Isso você já viu. Então essa daqui ó, já tá me churuca. Porque eu botei no quadrinho, mas eu botei lá no quadro pra explicar melhor, porque aí é onde mora o perigo. Beleza. Agora, vamos lá. E se o prefixo terminar em B, em B, como AB ou como SUB? Cuidado. Se a segunda forma, se o segundo elemento começar com a letra H, com o B de bola, com o R de rato, o hífen vai ser obrigatório. Então, exemplos, AB, ROGAR, SUB, HUMANO e SUB, BASE. Vou repetir. Esse quadrinho vai ter de estar na ponta da língua. Eu vou à sua casa pra tirar essa dúvida, hein? Já sabe que se voar aí com vara de marmela, aí quem vai tomar a coça é você. Agora acompanhe. Voltei. E se o prefixo terminar em D de Dudu, como AD, aí se a segunda forma, se o segundo elemento começar com a letra H, com D de Dudu ou R de rato, o hífen é obrigatório. Caso não seja uma delas, aí é tudo junto. É sem hífen, tá? Simples assim. Repare. E agora, se o prefixo fosse estar mala do circun ou do pan, aí a letra do segundo elemento, sendo H, M de mamãe, N de naná, B de bloco, P de paulo ou qualquer vogal, o hífen é obrigatório, Alexandre, essa daí eu vou levar no bolso, eu acho melhor. É grande, né? Leve no bolso, mas qualquer coisa você bota na boca e engole com água, tá? Engole aí o negócio. Não deixa o cara pegar a sua prova, não, pelo amor de Deus. E, se finalmente, e se o prefixo for ex, como de ex-presidente, indicando o passado, pós, pré, pró, sota ou sota, vice ou viso, com qualquer elemento, o hífen é obrigatório. Ou seja, se vier um desses prefixos, ex, pós, pré, pró, sota ou sota, vice ou viso, o prefixo vai ter de ocorrer. Pô, Alexandre, o quadrinho é muito grande. Meu aluno, acredite no que eu vou lhe dizer. Grande não é não. Você tem de ter cuidado, senão vai dar rolo, hein? Como eu lhe disse, cuidado que em alguns momentos você vai ser obrigado a decorar. E decorar, nem sempre, ó, nem sempre é feio, como eu ouço por aí. Decorar é necessário. Vai fazer o quê? Então, preste atenção. Agora, o que a gente vai fazer? Respire fundo. Olhe bem, preste atenção. Como é que você vai fazer o exercício e você não vai ter nenhuma, nenhuma dificuldade só com a teoria michuruca que o seu tio passou para você? Vamos, João. Número 1. Assinale a alternativa. Na qual o hífen foi utilizado de forma incorreta. Ficou ruim? Letra A. O médico prescreveu um anti-inflamatório. Olha lá. Se é igual, separa. Está 10, está bonito, está perfeito, está maneiro, está legal. Vamos embora para a letra B. Letra B. Ele se sente um semideus. Olha lá. Eu cheguei a botar isso como exemplo, meu aluno. O I e o D são diferentes. Os diferentes se juntam. Então, o semideus é tudo junto. Está errado. Pode marcar. Letra C. Vamos ao shopping de micro-ônibus. Olha lá. O, O. Os iguais se separam. Os diferentes se juntam. Se você mantiver essa linha de raciocínio, você não erra uma. Letra D de dado. Não coma sem lavar as mãos. É anti-higiênico. Você viu o seguinte. Depois de ante. Se a palavra começar com H, o hífen é obrigatório. É uma das exceções do quadrinho. Então, começou com qualquer letra. Veio H depois. É hífen obrigatório. Então, semideus tudo junto. Questão número um. Me churou com a letra B. B de bola. Vamos partir para outra. Número dois. Repare. Todos os vocábulos encontram-se corretamente grafados na alternativa. E agora vai ter de olhar uma por uma. Começando pela letra A. Acessível. Está direitinho. Ortografia perfeita. Legal. Está 10. Agora, hiperinflação. Não, não, não. Use o raciocínio. R é diferente de I. Quando são diferentes, é tudo junto. Então, hiperinflação é o tal do tudo junto. Diferentes se juntam. Então, hiperinflação já está errado. Letra B. Reutilização. Coloque, por favor, agora no papel. Pare o vídeo e coloque. Toda vez, quando vier o prefixo re, com o prefixo re, é sempre tudo junto. Alexandre, repete. Vou repetir. Quando vier o prefixo re, é o tal do tudo junto. Então, reutilização, tudo junto. Letra B já está fora. Autoestrada, O e E, são diferentes. Ficou tudo junto, está perfeito. Vamos partir para a letra C. Ascensão. Baixaria. Até porque ascensão não é com C e cedilha, é com S. Então, já pode parar que está a michuruca. Imprescindível. Aí chutou o pau da barraca, né? Imprescindível. Tem um dígrafo, mas não é SS. É SC. Imprescindível. Com SC. Então, as duas, ambas estão inadequadas. Letra D. D de Dudu. Infraestrutura. O A é diferente do E. Vou repetir de forma enfadonha. Se o A é diferente do E, são diferentes. Quando diferentes, tudo junto. Agronegócio, está bom, está bom. Agro, O. O e N. Agronegócio. O e N são diferentes. Diferentes, tudo junto. Está perfeito. Está bonito. Está bom. Macroeconomia. O é diferente do E. Quando são diferentes, junta tudo. Macroeconomia está perfeita. Sócioeconômico. O O é diferente do E. Quando é diferente, junta tudo. Pode marcar. É letra E. É de elefante. Vamos para a próxima. Acompanhe comigo a palavra hiperdispersa. Foi corretamente escrita sem hífen. Da mesma forma, vice-presidente aparece corretamente grafada com hífen. Ok? Assinar a alternativa em que todas as palavras foram escritas de acordo com as regras ortográficas vigentes para a presença ou ausência deste sinal. Vamos embora. Super resistente. Você já sabe o seguinte. Se RR... Espera aí, voltei. Deixa eu me botar minha canetinha. Então, espera aí. Voltei aqui. Minha canetinha. Caneta. Voltei com a minha caneta. Vamos que vamos. Você já sabe o seguinte. Que o R e R são iguais. Os iguais se separam. Os diferentes se juntam. Então, se os iguais se separam, a letra B de bola e a letra D de Deus já podem sair. Beleza. Agora, vamos para super. Supersônico. Sobraram duas, hein? A A e a C. Supersônico. O R não é diferente do S? Se são diferentes, os diferentes se juntam, meu aluno. Se os diferentes se juntam, ali, tinha sobrado a letra A. Me churuca. Já pode sair também. Aqui, ó. Já pode marcar é C. É C de Cristo. Para confirmar. Ultrassom. Concentre. Ultrassom. O A é diferente do S. Aí, já que é diferente do S, você acaba duplicando o S aqui. E por quê? Se você mantiver um S só, vai ficar ultrassom. Não é ultrassom, é ultrassom. Então, para não gerar o som de Z e sim o som de S, ultrassom, aí eu vou ter de duplicar o S. Não vai ter jeito, tá? Mas aí eles se juntaram, porque A é diferente de S. E sub? Subregião, você sabe. Depois do prefixo sub, quando vier a letra R, aí é pão, pão. Queijo, queijo. É decorar o hífen. É obrigatório. Cuidado com essas pequenas especificidades. Vamos para mais uma. Acompanhe comigo. Agora é sucesso. Assinando a alternativa que todas as palavras estão grafadas corretamente, de acordo com o novo acordo ortográfico vigente no Brasil. Letra A. As portas ainda estão semi-abertas. Mais uma vez, o I é diferente do A. Se o I é diferente do A, os diferentes se juntam. Tem que tirar o hífen. Vamos para a letra B. A infraestrutura. O A é diferente do E. Os diferentes se juntam. Baixaria. É tudo junto. Letra C. O médico receitou apenas um anti-inflamatório. Agora é o contrário. I, I. São iguais. Os iguais se separam. Então tem de botar o hífen anti-inflamatório junto. Vai dar rolo. Vai piorar em vez de melhorar. É com o hífen. Letra D. Não há micro-ônibus. Mais uma vez, entenda, meu aluno. Se você decorar a regrinha que os iguais se separam e os diferentes se juntam, você vai acertar qualquer questão da sua prova. Micro-ônibus, O, O, são iguais. Então tem de separar. Está errada a letra D. Só pode ser a letra E. Não é dieta. É apenas uma reeducação alimentar. Repare. O re, ele sempre vai se associar, sempre se associa, por meio, melhor, pela ausência do hífen. Ou seja, com o re, nada, nada de hífenização. Então a letra E tem de ser a resposta. Então corta para mim lá. Cortou? É isso, meu aluno. Pão, pão, queijo, queijo. Não dá mole. É fazer aquele sem firula que é sucesso. Um grande beijo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.